Fala rapaziada, eu sou o Breno e Mariane, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, seguinte Hoje eu acordei até um pouco mais cedo porque a Natália vai me abandonar de novo, entendeu? Não sei se vocês sabem, mas a Natália está saindo agora, não tá amor? Tô Pra onde? Pra academia Me abandonar, que você quer dizer O Breno, o Breno, ele cisma com umas coisas do nada Cismou que eu tô abandonando, então eu tô abandonando Mas você tá me abandonando, do nada uai Não, meu bem Bom, do nada ela acorda e fala assim, amor, estou indo para a academia Eu nem sabia que ela estava em uma academia, entendeu? Ela se matriculou em uma academia, do nada, e tá indo pra academia Tô brincando, ela tinha me avisado sim, ela tá indo, isso é muito bom Eu também tô começando a fazer exercícios físicos, inclusive, olha isso aqui, mano Olha o que a gente comprou aqui pra casa Tá uma bagunça ali em cima, então eu não quero mostrar muitos detalhes Mas sim, compramos uma bicicleta ergométrica É, eu estou pedalando todos os dias, mano Todos os dias eu vou começar a pedalar agora Comecei aqui em dois dias E, mano, é muito bom, tá? É muito bom, já tô sentindo uma grande diferença Agora, amor, vamos logo, porque assim Eu acho que você tá um pouco atrasada, né? Porque você marcou com o personal lá Sim, 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 estou um pouquinho atrasada Ela marcou com uma personal, né? Pra dar aulas de academia pra ela e tudo mais Não sei como é que funciona não, mas ela vai fazer lá, entendeu? Inclusive, eu vou aproveitar E vou ver se eu compro umas figurinhas da Copa Pra fazer uma surpresa pra Natalia O que vocês acham? Eu vou tentar, mano, eu vou tentar Vamos lá, vamos levar ela primeiro na academia E quando a gente deixa ela lá Eu vou estar livre pra fazer o que eu quiser Entregue, meu amor Pode ir lá agora pra academia Com Deus Com Deus, meu bem Te amo, viu? Também Até mais Beleza, galera Natalia já foi pra academia Deixa eu até ver se ela tá entrando no lugar certo ali E agora é isso, né, rapaziada? Então vamos embora lá Vou ver se eu compro a figurinha da Copa E vamos ver o que vai vir, mano Rapaziada, cheguei aqui agora Do lugar onde eu vou comprar as figurinhas Deixa eu ir lá pra ver Não sei nem quantas que eu vou comprar, mano Mas imagina se vem uma lendária, mano A Natalia chegando em casa e vendo uma lendária Não sei nem o que eu fazer, mano Vamos lá comprar as tengas logo É, rapaziada Acabei de descobrir que aqui não tem figurinha da Copa, mano Acabaram as figurinhas Ou seja, vim aqui à toa, entendeu? Pelo menos deixei a Natalia ali na academia E, enfim, mano Vamos voltar pra casa? Se eu não me engano Tem alguns pacotinhos de figurinha em casa Que a gente ainda não abriu A gente comprou A gente foi abrindo Um dia que a gente tava completando o álbum e tudo mais Porque a gente deixou de abrir alguns pacotinhos Pra abrir em vídeo E a gente acabou esquecendo Eu acho Não sei se a gente acabou abrindo depois Mas, enfim Não custa a gente ir lá dar uma olhada, né? Porque se ainda tiver esses pacotinhos Eu não precisava nem ter vindo aqui pra tentar comprar, né? Vamos lá, então Vamos ver se lá em casa tem esses pacotinhos ou não Rapaziada, é o seguinte Tô aqui no elevador E, mano, é o seguinte Eu tava dando uma olhadinha E eu vou tentar o contato Daqueles fornecedores Que tem aquelas caixas de figurinha, tá ligado? Tentar o contato direto Porque aí eu consigo comprar caixas De, sei lá É... Cem mil figurinhas de uma vez, tá ligado? Eu confesso que eu não sei se isso dá certo Mas vamos ver, né? Vamos chegar em casa aqui, primo O que... O que é aquilo ali? Não tô acreditando Não tô acreditando O que que você tá fazendo aqui em casa? Fala comigo O que que você tá fazendo aqui em casa? Fé Não tô acreditando E que bagunça que é essa, mano? Olha a bagunça que tá aqui Você destruiu minha casa O que que... Você tá fazendo o quê, véi? Olha isso, mano Um monte de coisa destruída Por que que você faz isso? Por que que você vem aqui pra casa toda hora E fica fazendo isso, véi? Nossa, mano Você tá ficando igual aquela boneca, véi Você tá ficando igual aquela boneca Aquela boneca a gente já tentou destruir ela um monte de vezes Só que ela Eu tinha assinado um negócio lá Que eu tinha que ficar com ela Você não tem nada assinado Por que que você fica aqui em casa, mano? Vem cá Eu não entendo por que que você fica aqui em casa Eu não entendo, mano Eu não sei por que que esse ursino tá aqui, rapaziada Sério, ele não fala nada Ele não faz nada Ele não se mexe Olha isso Ele não se mexe, ó Vou ficar olhando pra ele Olha lá, não se mexe, não faz nada Mas sempre acontece Olha isso Olha o lugar onde ele tava sentado Quebrou a mesa, mano A parte onde ele tava sentado Rachou Vê isso Isso não é legal Isso definitivamente não é legal Peraí, eu vou buscar a Natália Eu vou buscar a Natália Eu preciso da ajuda dela agora, rapaziada E agora eu preciso da ajuda dela E é da ajuda de vocês, mano Eu lembro Que vocês me mandaram ideia do que fazer Pra destruir aquela boneca Vocês lembram que eu dei a boneca de brinquedo Pros cachorros destruírem? E eles conseguiram, mano Ela não voltou mais Eu não sei Eu não sei se às vezes tem que ser Algum ser com algum tipo de alma Pra destruir eles, entendeu? Mas, mano Esse urso tá bizarro Esse urso tá bizarro E eu tô falando alto é pra você ouvir mesmo, tá? Eu não tô nem se você tá ouvindo Se você não tá ouvindo, não A Alexa já me cantou a pedra Falou que você não era de boa Eu não sei se a Alexa é sua amiga, não, tá? A Alexa era amiga da boneca Mas não sei se ela é sua amiga, não Não sei do que eu tô falando com o urso, mano Eu tô falando com o urso de pelúcia Pelo amor de Deus, mano O que tá acontecendo? Não sei também, mano Às vezes aí foi vento que entrou, tá ligado? Se bem que a janela tá fechada, né, mano? Não faz sentido entrar vento do nada Mas sei lá Às vezes tava aberto, entrou vento E acabou derrubando tudo Não, velho Eu não quero aceitar Que tenha sido esse urso, mano Tenha sido esse urso sim, de verdade Não quero aceitar Rapaziada Faz o seguinte Comenta aí embaixo O que vocês acham que eu faço com esse urso, mano? Eu já tentei jogar ele na lixeira também Não deu certo Eu já tentei, assim, deixar ele aqui E viajar E ele foi atrás da gente também Parece que a história tá se repetindo, tá ligado? Da boneca Com as coisas que aconteciam com a boneca Mas não vai se repetir, mano Não vai Eu não vou deixar essa história se repetir Eu vou fazer alguma coisa diferente Pra que esse urso não faça tudo que a boneca fez Tá? Pera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o carro e eu vou atrás da Natália de novo Não vou ficar aqui em casa não Eu vou atrás da Natália de novo Porque eu quero que ela fique sabendo tudo que tá acontecendo aqui em casa E tudo que esse ursinho tá fazendo aqui em casa Que eu não sei nem porque esse ursinho tá aqui em casa ainda E quer saber? Vou te colocar em algum lugar agora Deixa eu ver Aqui é o estúdio, tá escuro Onde vocês acham que eu boto ele, gente? Pelo amor de Deus Os cachorros não estão aqui em casa Eles estão no pet shop, mano Não tem como eu jogar eles pros cachorros agora Mas também eu não quero que esse bicho fique aqui Andando pela casa De qualquer jeito A mostra, tá ligado? Eu não quero ficar olhando pra esse bicho, velho Não quero, de verdade Eu tenho que fazer alguma coisa com ele Eu tenho que jogar ele em algum lugar, velho Já sei, já sei Vou colocar ele dentro de um armário Onde a gente não vai enviando, tá? Tá vendo? Esse armário aqui atrás da porta Eu vou pegar esse urso agora E vou jogar ele lá pra cima, ó Aí, aí, aí Fica, fica Beleza, beleza Beleza, o urso tá guardado Mano, tudo bem Esse urso não vai sair dali, tá, gente? Eu vou ter que bolar Bolar algum esquema Alguma coisa pra fazer pra esse urso sair dali, mano Não pra sair dali, né? Pra destruir esse urso Porque pelo visto, todo lugar que eu vou Ele tá indo, mano E ele tá indo pra me assustar Porque ele fica Vocês viram quando eu entrei? Ele tava sentado na mesa de frente pra mim De frente pra porta De frente pra onde eu ia entrar Somente pra eu entrar e ver ele Senão ele estaria escondido Ele tá ali justamente pra eu ver, mano Não faz outro sentido Não faz sentido ser outra coisa, tá ligado? E outra Olha o prejuízo, mano Ele quebrou a minha mesa, mano Olha Ele simplesmente quebrou Como que eu vou arrumar isso aqui agora, mano? Pelo amor de Deus Ah, velho, não Sério mesmo Tá dando prejuízo esse urso, mano Quer saber? Eu já sei o que fazer Eu vou buscar ajuda de um profissional, rapaziada Já decidi Vou buscar ajuda de um profissional Eu não quero dar spoiler pra vocês aqui Porque eu não sei se esse urso fica escutando as coisas que eu falo, mano Mas eu vou buscar ajuda de um profissional Que, mano, ele sabe lidar com esse tipo de problema, tá? Esses problemas que acontecem assim, que são bizarros Ele sabe lidar E, mano, eu acho que vocês conhecem ele Sim Acho que vocês conhecem ele, mas eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo quando ele vier, mano Eu vou chamar ele agora Vou ver se ele vem aqui em casa E, mano, qualquer coisa Eu volto aqui com vocês no canal, tá? Mano, eu vou finalizar esse vídeo aqui Porque agora eu vou tentar entrar em contato com essa pessoa, tá? Falou, até o próximo vídeo Tchau